E vamos de look lindo da nossa coleção Grécia, esse vestido no Marsala com bolsos, amarrações frontais que está super em alta com uma amarraçãozinha aqui, um balonê fazendo com finalização de elástico para quem ama um look perfeito, esse é ideal. Falamos de looks com riquezas de detalhes, estamos falando de look caule, né gente? Estou com essa camisa em cambraia, com detalhes maravilhosos em pérolas, numa tonalidade do rosa chiclete e essa saia maravilhosa estampa de flores, que é a nossa primavera e verão, olha que linda, com marias perfeita, né? O que vocês acharam? Eu particularmente amei. Quando falamos um vestido longo, já é sinônimo de elegância e quando ele vem nesse tom de vermelho, aí é para arrasar, né gente? Então, estou com esse vestido maravilhoso em crepe, ele tem um pouco de elastano para te dar um conforto, uma cintura marcada e uma renda aqui, gente, olha que maravilhoso e também na barra fazendo em cima, olha que maravilhoso. Gente, aquele vestido maravilhoso novo preto que é o azul marinho, né? Em chifão, maquinetado, com comprimento perfeito, um mídia, um leve mullet com movimentos, uma manga com leve transparência e com detalhe transpassado aqui, olha que lindo. E coloquei também uma amarração na cintura para dar uma valorizada. E agora estou com esse vestido todo romântico, no tom azul, em linho, ele tem rendas entre meio, olha que vestido elegante, com elastex na cintura para dar aquela marcada e, deixa eu mostrar para vocês, botões atrás, olha que lindo e a delicadeza desse vestido. Aquele look, além de elegante, super confortável, um vestido em crepe listrado, que as listras vão estar com tudo nesta estação, com um lastex na cintura, gente, para dar uma marcadinha e ele não tem zíper, então ele dá aquele conforto que nós amamos. E olha que lindo a leveza e a fluidez desse vestido. Aquele vestido que é a cara da nossa primavera, né, gente? Um vestido floral em crepe, bem levinho, ele tem um lastex na cintura, para dar uma marcadinha aqui atrás. Também tem elástico para fazer uma regulagem, se você quiser um pouquinho mais para cima ou mais ombro a ombro, fica ao seu critério e com detalhes em rendas entre meio na manga e também na barra, olha que lindo. E também nas cores da Pantone, né, gente? Amarelo com cinza, olha que maravilhoso. Agora estou com esse vestido em crepe, estampa exclusiva da Kauri, uma tendência, uma pegada mais minimalista aí para vocês, com recorte, com frufiozinho, com a manga também, finalização de elástico e uma assimetria na barra, gente, olha que maravilhoso. Aquele vestido alegre, que é a cara da nossa primavera-verão, vestido em crepe, poá, vocês veem que é uma assimetria no poá, umas bolas maiores, outras menores, com fundo claro. Também temos a assimetria aqui, olha que lindo, na barra, dando um toque de leveza, com bolsas também, olha que look mais perfeito. E já estamos dando adeus ao nosso inverno, entrando na primavera-verão, né, gente? Então, vamos ver looks com muitas folhagens, estampas de folhagens, de flores, assim como este, olha que lindo. É um vestido, na verdade, uma chimise, porque ele tem botões funcionais em crepe e com essa leveza na barra, com bolsos que nós amamos. E look lindo é o que vocês vão ver no lançamento da Kauri. É conjunto elegante que vocês querem na Kauri? Então, estou aqui, maravilhoso, com uma saia em viscolhinho, com botões dourados, uma barra assimétrica e essa camisa maravilhosa, com estampa exclusiva, renda em cremeiro. Olha que look mais perfeito. Mais um look lindo da nossa coleção Grécia, vestido em chiffon. Ele tem um transpasse aqui, fechadinho, com cintura de elástico, para dar um conforto. Então, não tem zíper, ele é super fresquinho, com detalhes em tule, aqui na manga. É um vestido maravilhoso, com estampa geométrica e também com detalhes em coar. Olha que lindo. Olha aquele vestido com cores vibrantes, que nós amamos na nossa primavera, gente. Essa é uma estampa exclusiva da Kauri, num tom alaranjado. Ele é transpassado e os botões são funcionais, tá? Ele amarra aqui na lateral, com um bolsinho, uma barra bem assimétrica. Olha que charme de vestido para vocês.